Para os dois times né, quem ganhar leva a primeira colocação, quem perder é o segundo colocado e não joga mais na fase de grupos Não tem aquele, ah, caiu da Lauer, caiu ali da final upper, vai ter que jogar ainda a Lauer, não, não tem essa, não é nesse estilo Quem vencer leva a boa, quem perder também leva a boa, porque é o segundo colocado do grupo, só muda ali no chaveamento dos playoffs Aqui amarelo, a gente tem um 4v4 com um bom bidab dominado 4v4 sendo ali colocada no solo, a movimentação da equipe da Greyhound na tentativa do redomínio Tem uma smoke fechando a visão dos jogadores, mais uma smoke que é feita, o Liás avança para o servidor, busca espaço dentro do mapa Elimina o primeiro, elimina o segundo ciclo, o Yuri traz de volta, caiu o segundo também, jogador do outro lado, troca tiros aqui A equipe da fora com o Yuri pegando 3 kills, um jogador vivo apenas, é o Liás dentro do round Troca tiros, não consegue eliminação, 40 de vida, ele parte para o clique, Molotov brasileira, ponto da FURI 1x0 1x0 para a equipe da FURI Outra Molotov colocada para cima do Tielo, ele perde muita vida nessa sequência HE é feita por ali, não há punição para cima da equipe brasileira, C4 passa para o bomba e vai sendo colocada no solo 5 contra 4, 4v4 agora porque caiu também o Tielo dentro do round Minha nossa senhora, destruiu o Pilar, tem a volta com marcação e o carcerato vai por indo jogadores Dois jogadores vivos apenas contra 3 brasileiros, o Alistair tem 20 de vida É um 2v2 né, tem round aqui e tal, o Alistair agora volta a acreditar, volta a sonhar com a vitória Parte para o bomba e o Liás, clica na C4, Alistair pega o primeiro, o segundo fica preso por ali Na volta, traz eliminação no 1v1, o Alistair partindo para cima, o tempo vai ficando curto para ele, ele garante eliminação Vai para o Defuse e tem tempo 3x1 por aqui 3x1, mas arriscou muito a equipe Não precisava ter ido caçar os jogadores, o Cico foi, o Liás foi fazendo eliminações na tentativa de avanço da equipe da FURI Toma, vai dar tiro varado aí, então toma O Cielo vai tentando ali buscar espaço, tem um jogador à frente, tem o INS, é eliminado, é, agora vai embora né Ah, foi na Grey Round, foi no jogo da Grey Round Foi na Grey Round? Não lembro Foi Grey Round e Gamer Legion, foi Grey Round e Gamer Legion Se eu não me engano, acho que foi o Kels que lançou a HE Não, AWP, Acor Foi o Acor, exato, foi o Acor Lembrei, ele tacou uma molotov primeiro para o corredor CT, caiu no amiguinho Depois foi tacar a HE na ligação, que não chegou nem do outro lado da caixa quase Bom, por aqui toma Meu Deus, Tielo Partiu para cima, agora o jogador brasileiro fica machucado O Art pega o dedo, o Tielo finaliza também o Lias dentro do round 15 segundos, 1v5 E 6x1 para a FURI O Tielo de AK90 agora bagunçou ali para cima do bombe da B É, mas aí tem que lembrar também que o belo split foi feito O Art apareceu bem demais no meio para chamar a atenção O contrato acabando e quando joga contra brasileiro ganha mais 5 anos de contrato Por que não os brasileiros não fazer desta forma também Outros caras que jogam na Ásia, na Oceania Pô, vamos fazer isto aí também, cara Pode funcionar Não, exatamente E isso é bom, tá, Napa? Isso que está acontecendo aqui, deixa eu dar só uma olhada aqui Para o Tielo Isso é muito bom para o Tielo Porque ele ganha confiança O Tielo que ainda está no sistema, ainda tentando entender como está funcionando a situação A questão de jogo dele Um jogo como este aqui, ele ganha confiança É tudo que precisa o jogador da Fúria É tudo que o Tielo precisa, ganhar confiança Porque ele é um baita jogador Já temos a semana da Imperial Lembrar também que o grupo D, último grupo, conta com times interessantes, viu Amarelo? VP está no grupo D A Lean Vision está no grupo D A equipe lá da Ásia A equipe que pode bagunçar aí, pode surpreender E também temos o plano turco Eternal Fire por lá É, por aqui o round vai escapando da equipe da Fúria Um 7x2, provavelmente um 7x3 Tudo indica que a vitória dentro... Meu Deus, ele matou ainda Falem sozinho dentro do round Com 40 segundos Um V3 para ele E ele, Falem, vai tentando avançar para o bombe da A Avança aqui pela região do amarelo O Alistair está cravado no paredão Volta a observar o bombe site O Falem vai avançando de novo ali pelo paredão O Alistair ganha o pixel de marcação E aí complica para o Falem Na abertura, ele sofre o disparo Tem uma smoke deixada para dentro do bombe Clique na C4 acontecendo Ele vai plantar direto O Alistair deixou espaço para o Falem Faz o plant Um V3 Ele continua no bombe Errou disparo 7x3 7x3, aqui é ponto da Greyhound Com essa camiseta horrorosa 20 segundos de jogo Restantes a C4 No meio da rampa Falem pega o primeiro O Cico está por ali Tem os disparos pegando a eliminação do Falem Enquanto o Cacerato desconta 3x2 Pelas costas Vem o Cacerato Chama atenção para si Dois jogadores vivos dentro do bombe da equipe brasileira Arte e Uri com o Cacerato pelas costas Troca tiros do Cacerato Tenta a punição do oponente O INS é obrigado a ficar observando ali A marcação feita pelo KS Leva a primeira, leva a segunda, o cinco Aí garante o round, né? Aí o Cacerato vai ter que fazer a bagunça dele por aqui Faz a abertura eliminada 7x4 7x4 Amarelo é o... Num certo desespero Concordo Concordo plenamente Eita, quase que eu caí da caseira, bicho Aí já viu, né? Até voltar ia demorar umas duas horas É, pois é, né? Fora que... Né? Por aqui o Falem vai abrindo o pixel pelo meio Eliminado pelo Alistair Dentro do bombe tem marcação Enquanto... Olha o Cacerato, avançou pro bombe aqui Pega o primeiro Flashbang pra cima do Alistair 50 segundos Ele sabe... Meu Deus do céu Passou na mira dele O jogador da equipe da Grey Round Ele acelera de novo Ganha espaço Ele vira mais o jogador Parte pra cima do servidor Dá disparos pra cima do Alistair Se posiciona no round Smoke fechando a visão Passagem feita entre os jogadores Disparos rolando pelo pistoleiro Alistair por ali Não há o plantio de C4 Que round esquisito nesse momento Pega o primeiro Yuri pelas costas Parte pra cima do Alistair Eliminado Pra ficar mais contidos Dentro do bombe O Alistair tava solto Pelo meio Tentando Cravar espaço E conseguiu coletar É, aqui avançou o Vext E foi eliminado Pelo Cacerato Tem agora Pelo menos deu a sensação De ter aparecido Agora se esconde O Art O Art Parte pra cima O Fallen Pega o Art Desconta duas vezes Na sequência Fica sozinho O Cico Já pega o primeiro jogador Tentando avançar O segundo jogador Parte por ali Ele faz a abertura Pega a eliminação Também pra cima do Vext Cinco V3 Dentro do round Duas eliminações Do Fallen Na passagem Pelo meio Uma flashbang De abertura Aqui pra dentro O bombe Sai de abertura Esse jogador Tem que tomar cuidado Pega a eliminação Vem no primeiro Na sequência Já tem um Cacerato Dominando o Bombe E sendo eliminado Pelo Cico Ganha o espaço O Art com mais duas eliminações O último vive A NS Um V3 pra ele Ele parte pro Bombe Eliminado Pelo Arte 10 a 5 Fúria por aqui 10 a 5 Pra equipe da Fúria Amarelo Acaba a primeira metade Um turno muito bom Começa de novo No pistol Yuri Fazendo diferença No round Agressivando Nesse meio Garantindo Aqui a defesa brasileira Tomou a trade É bem verdade Mas A vinda Dos três jogadores No meio Deixou mais fácil O round Pra equipe da Fúria A equipe brasileira Garantiu Muito bom Inclusive A gente comentou Aqui Que surpreendeu O que a Fúria fez Foi de fato Prendente A escolha da Fúria Aqui o Cico Tem duas eliminações Dentro do round Fica cego O jogador da Fúria Por ali Eliminado Yuri Também pelo Vext Aí dá pra gente Dá pra gente sonhar Com 12x6 aqui Já praticamente confirmado Até mesmo porque O Arte Cai no meio da Smoke 12 O Arte avançando por aqui Tem que tomar cuidado Não foi visto O Arte olha pra trás Pelo amor de Deus Obrigado Pegou ali dois jogadores Me dá muita agonia Ver isso Cara Meu amigo Por aqui Cinco V4 Aliás Pegou o Cacerata A C4 Fica dropada Parte pra cima Por ali O Tielo Na defesa Do bombo da B Ganha espaço Que sorte Que beleza Ah é verdade É verdade Isso aí Viu Napa Que falou Ali O Alcocos Se o Alistair Tivesse os braços De um device De um Blame F Daria pra ele fazer Isso aí Com a camiseta Ia ficar até legal Agora Alistair Aí ficou esquisito Os device Ia ficar mais legal ainda Porque além de tudo Ainda é bonito HE Pra dentro do bombo 3v3 Abacetei Ninguém Vim pra cima Pra não ter emoção De armas Pode ser É a única Explicação O celular Tá falando aqui Bicho Opa Do despertador O Vex Pega o arte O Cacerato Desconta Fica cego No Ebol J Se posiciona Agora sendo Alvejado Mas não eliminado O Tielo Cacerato Chega por ali Pega a C4 Agora fica cego Mais uma baita Flashbang Do Tielo O Cacerato O demônio Das sombras 14x8 14x8 O demônio Do bombo e da B Amarelo Não tem o que falar Atrás E round do Cacerato Mas que cover Do Tielo Que baita cover Que o Tielo deu Vale ressaltar Porque ele chegou No auxílio por ali Eliminação E flashbang Pra auxílio Do Cacerato Que tava dentro Do bombo e da B Agora Força tudo que pode É o round Yuri Finaliza o Vex Já foram 3 eliminações Favoráveis da Fúria Cai também por ali O Alistair Nas mãos do Yuri 1v4 Para você Aliás Que aliás Não tá tão bem Assim na partida Só porque eu falei Olha aqui Uma condição Uma weak condition Muito forte Cacerato agora Volta pra marcação Do bombo É avistado Meu Deus Bom Um V2 Era um V4 Só aqui Viu Achou o bombo Da B Da B Aliás Crava ali Pra cima Do Fallen Desce de novo Pra madeira Enquanto o Fallen Continua trabalhando O round Pela entrada Da B Do outro lado Vem aproximando-se Também o Tielo Por ali H&E Feito aí o Fallen Finaliza 15 a 8 Tem a movimentação Pro bombo e da B Equipe da greyhound A C4 Olha o ar Meu Deus Olha o ar Onde tá Nossa Mas que azar Que ele atirou No jogador Que saiu Então toma O Yuri Pega a C4 Rotacionando Pro bombo e da A 4V2 Aqui no marcador Dispara os próximos Ele foi Passa a régua já Pode passar a régua Desconfiaram né Desconfiaram aí Do posicionamento Do jogador A smoke favorece Mais o TR E uma smoke Desce aí Olha o Yuri Onde tá também Avança E é eliminado Não Avançou muito O Yuri A C4 Recuperado Bombo e da Fica Livre 3V2 O Fallen Tá por ali De AWP Vai abrindo pixel A pixel Não avisto Hum Vai ser eliminado É aí Deu sopa Tá dando sopa Pro azar Equipe da Fúria Continuou avançando O tempo todo Partiu pra cima O Cacerato Pega a eliminação Do primeiro Vai defusando direto No Rufus O jogador Vem voltando Flashback De abertura do Vex O Cacerato Cravado Finaliza o round 16 a 8 2 a 0 Fúria 2 a 0 Pra equipe da Fúria Olha E aí Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece As estatísticas estão aqui Pra você analisar Pausa o vídeo Caso você queira ver E acompanhar tudo certinho Sua inscrição e seu like Aqui embaixo É muito importante Pra evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri